Olá, meu! Olha só, hoje a aula de ácidos carboxílicos, tá? Mais uma aulinha de química orgânica pra gente. Pessoal, ácido carboxílico, a gente tem a mistura do grupo carbonila com o grupo hidroxila, por isso, ó, carbo-xílico. Pegou? Entendeu? Então, olha só, pessoal, quando você tiver na função dupla O e o OH, ele vai estar numa ponta, obviamente, porque esse carbono só pode fazer quatro ligações, aqui ele já ocupa três ligações, ele tem que estar ligado com o resto da cadeia. Então, o que acontece? Quando você tiver dupla O e o OH, você tem a função ácido carboxílico. Nossos ácidos carboxílicos, tá? São nossos ácidos orgânicos, é a parte ácida da orgânica. E ele é usado, esse sim, é usado pra milhares de coisas, tá? A gente tem vários ácidos carboxílicos conhecidos. A gente tem o ácido fórmico, por exemplo, que ele tá na bundinha da formiga lá, tá? Que é o metanóico, o ácido metanóico, no caso. A gente tem o ácido acético, que é aquele ácido vinagre, tá? O vinagre é o ácido acético misturado com água. A gente tem o ácido propanóico, que é usado pra conservação do pão, fora outros ácidos que a gente tem por aí. Os ácidos orgânicos são bem importantes na indústria alimentícia, principalmente, ok? Então, olha só, como que a gente dá o nome pro ácido orgânico? É bem simples, tá? Se ele é um ácido, a gente vai começar chamando ele de ácido, obviamente de ácido. Daí a gente vai dar o nome da cadeia e a terminação com o ácido, tá? É bem simples de fazer, não tem muito segredo. Olha esse cara aqui, ó. Conta o número de carbonos. Um, dois, três. A gente sabe que três é prop, né? A gente tem o prop. Lembra de todas as regrinhas. Se tiver uma dupla, você tem que botar. Se tiver um radical, você tem que botar. E aí por diante. Mas olha só, esse cara aqui não tem dupla nem nada, prop. Não tem dupla ligação, an, né? Propan. E daí no final a gente vai botar ali o oico, ok? Então esse daqui é o ácido propanoico, ok? Assim você vai fazer com todos os outros ácidos. É bem simples de dar o nome mesmo. O importante é lembrar aqui no final de botar o oico, ok? Pessoal, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aqui embaixo. A gente tenta responder o mais rápido possível. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as paradas que tem que fazer no YouTube. E também não esquece de ver a descrição do vídeo, onde tem o link da aula escrita e também do simulado, ok? Valeu, até a próxima.